LEVANTA SEU BUNDÃO! Eu sou um robô, porra! Ih! Que merda! Eu vejo você em dezembro, bundão! Então vai lá fora com meu angu do Gomes! Cala a boca, viado! Devia ter pegado o seu angu! Um bando de pederastas com mãos peludas! Uma viadagem qualquer que inventaram lá! E eu sei lá, porra! Deve ter sido sua mãe a Batata Baroa! Mas eu não vou liberar meu brioco pro gorilão do peru grandão do espaço, ok? Cê tá bêbado, não ouviu nada, né? Foda aí, vamo pra c******! Peterson, c**** sem prega! Demorou! Te dou um borrachu da manhã! Seguinte, tu não fica cobertando aquele robô filha da p**** não, hein, ô seu Zé Bussata! É bom mesmo, se não enfia o canudo no teu cu até tu engasgar! Se este arrombado estiver aqui, eu vou f***er meu mundo! Eu vou comer aquele cu de lata com a minha p**** dura! Tchau! 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 Tchau!